Eu quero vos convidar Plantado à beira-mar Tem cheiro de alecrim E o sol sempre a brilhar Arandeira tem três cores Praias lindas de norte a sul Na Madeira e nos Açores Aqui o céu é sempre azul Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Aqui não há tristeza Só festas para festejar Boa comida na mesa E um bom vinho para brindar Sem sequer te conhecer O Português não hesita Vai-te sempre oferecer Um convite de visita Arandeira tem três cores Praias lindas de norte a sul Na Madeira e nos Açores Aqui o céu é sempre azul Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Sejam bem-vindos a Portugal Jardim tão lindo, sem igual Sejam bem-vindos ao meu país Aqui a gente vive feliz Foi com um simples olhar Que por ti me apaixonei Sentado à beira-mar Quando para ti eu olhei Foi logo de manhãzinha Ao ver teu olhar de sereia Com a ponta do meu dedo Desenhei teu rosto na areia Com o teu olhar sorrindo Ficaste tão parecida Foi o desenho mais lindo Que fiz em toda a minha vida Ai morninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha Vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Morninha, morninha Outro alguém não posso amar Ai morninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha Vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Morninha, morninha Outro alguém não posso amar Os anos vão passando E só para recordar Passo por lá de vez em quando Não te consigo encontrar Não te consigo encontrar Procuro um lindo desenho Que partiu nas ondas do mar E quando volto da água Volto triste a chorar Fico tão só recordando Tua bela imagem na areia E aí fico pensando Serás tu uma sereia Ai morninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha Vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Morninha, morninha Outro alguém não posso amar Ai morninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha Vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Morninha, morninha Outro alguém não posso amar Ai morninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha Vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Morninha, morninha Outro alguém não posso amar Ai morninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha Vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Morninha, morninha Outro alguém não posso amar Ai morninha, mulher da minha paixão Apesar de não seres minha Vives no meu coração Gosto de ti, a ninguém posso negar Morninha, morninha Outro alguém não posso amar Não, não, não